Fala pessoal, esse trecho da entrevista do Sérgio Santos Rodrigues foi retirado lá do canal Clube Ligados. Se o pessoal aí não gostar, me chama lá no e-mail cruzeirodadepressao1, arroba de e-mail.com, que a gente priva o vídeo. Não tem o menor problema, não precisa dar strike. Levem em conta que essa é uma divulgação de graça pro canal de vocês. A entrevista ficou muito bacana e eu vou retirar apenas um trecho da entrevista pra colocar aqui no canal. E pro pessoal que tá assistindo o vídeo, deixa seu like aí, comenta, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp e se inscreve aqui no CDD. Clica aí no botão vermelho e ativa o sininho de notificações pra sempre que tiver um vídeo novo, você tá ligado. Duas perguntas em uma, que aqui o Léo perguntou quanto é importante mudar o estatuto do clube pra evitar novas surpresas, como aconteceu com o Cruzeiro recente. E tem muitas perguntas aqui no chat sobre a questão de expulsão de conselheiros, conselheiros que tenham lesado o clube. Foi uma das coisas muito faladas também nos últimos tempos, né? A necessidade de dar uma resposta, inclusive, à torcida em relação a nomes que estiveram na diretoria. O que você pode falar sobre isso, Sérgio? Ó, o estatuto, começando por ele, foi a gente chegou a propor uma reforma e aí entraram na justiça pra poder barrar a votação da reforma. E quem entrou são pessoas que, às vezes, foram aplaudidas pelo próprio torcedor que hoje questiona isso, que às vezes a memória fica curta sobre isso, né? Nós fizemos um estatuto muito mais democrático, de forma a aumentar a participação, a colocar prazos pra isso, por exemplo, de expulsão de conselheiro, de julgamento. E isso aí acabou sendo suspenso e comemorado a época por gente que hoje xinga a gente por causa disso. Ou seja, o que a gente podia fazer que era propor, foi criada uma comissão, foi aberto, por exemplo, participação popular pra que mandassem sugestões sobre o que colocar dentro do estatuto. O nosso relator, que é um professor conhecido e que é um advogado, reuniu com diversas pessoas, reuniu inclusive com torcedores, né? Pra poder fazer com que isso acontecesse. Infelizmente, não foi por nossa vontade que não aconteceu. E pra que ocorra o julgamento de conselheiros, eu também já expliquei que, às vezes, eu falo, as pessoas têm que saber de quem cobrar, né? Igual eu ir lá e cobrar o dom do hospital por não ter vacina de Covid, né? A culpa não é dele. Então, tem que saber quem cobrar. O que cabe, e pra isso é simples também, né? Basta ter a vontade e a inteligência de ler o estatuto que hoje tá vigente, que lá vai se ver quais são os órgãos a quem cabe fazer esse julgamento e o que cabia à diretoria que era nomear os conselheiros ou os membros desses órgãos julgadores. A gente já nomeou, né? E até foi de notícia agora, ontem e ontem, antes de ontem, saiu a notícia que três ou quatro renunciaram, que a gente já tá renomeando outros pro lugar pra que esses órgãos façam esses julgamentos. E aqui muitas perguntas, me falam muito sobre o lateral esquerdo, Matheus Pereira, contratação, como que tá a situação dele? Trenando, treinou hoje, muito bem. Que as pessoas já ficam ansiosas, vai deixar o time, tem realmente uma proposta pra ele? É porque é aqui que a gente optou, Yara, na verdade, assim, propostas tem por vários jogadores do Cruzeiro. E, às vezes, a gente sabe como que funciona os dois lados. Primeiro, é a gente querendo outros times, querendo jogar pra própria torcida, dizendo, estou tentando, estou tentando, mas nunca enviaram uma proposta. Você tem, às vezes, empresário querendo valorizar o próprio atleta. Opa, o Cruzeiro tá atrás. E eu falei que se a gente for... Usam a imprensa pra fazer isso também. Isso, aí você sabe que se a gente for responder isso todo dia, não trabalha mais. Então, a gente parte realmente do pressuposto e que a gente só comenta operações que, efetivamente, ou tem uma proposta com contraproposta, que o jogador saiba, que o empresário saiba. Porque o que mais acontece hoje no futebol é isso. Por isso que eu respondo mesmo, como eu falei, o caso desse amigo que me chamou aqui agora. Quando vocês lerem sobre contratação, acreditem em 10%. 10% dos 100%. Às vezes, é o outro clube que quer cutucar, fala que o Cruzeiro quer, porque ele já tá fechado com o cara pra pegar e falar que roubou do Cruzeiro. E essa é a coisa mais normal que tem. Então, a gente tem que ter o pé no chão e esperar. Agora, eu vou ter que perguntar, né, sobre contratação e venda, porque essa informação, até onde chegou ela está mais avançada, é o Alan Ruschel indo pro América. Pode confirmar? É verdade essa negociação? A América já tinha tido muito interesse nele antes dele vir pro Cruzeiro, né? Bernardo, assim, só pra gente pular essa parte, realmente a gente não comenta. Então, assim, eu só comento quando estiver assinado. Então, eu vejo muita gente perguntando, eu só falo pras pessoas. Tenham calma e não acreditem em tudo que vocês leem, só isso. É, acho que a participação no chat foi bem bacana, mas tem alguns nomes aí no Cruzeiro que a gente sabe que tem salários altos. São jogadores de nome e renome e história no clube. E que fica muito aquela pergunta, o que vai acontecer com eles? Esse que é o caso do Léo, né, o Henrique, que tá se recuperando de lesão, e o Ariel Cabral, né? Eles devem continuar, eles vão continuar. O Léo chegou a ser falado, uma possibilidade de saída dele. Eu sei que são jogadores de vencimentos altos pra CRB. Já tem uma definição em relação a eles? Não. Isso. Não se fala de contratação mais aqui nessa live, entendeu? Nem de saídas, está proibido, entendeu? Está proibido. O Alex Moreira diz, como está a situação do Guzman? Estamos lá na FIFA, né, da mesma forma, que todo mundo já sabe. Muita gente questionando e perguntando a época, só que eu volto ao mesmo caso que o Bernardo me fez do Estevam. Quando eu conto tudo o que aconteceu e a pessoa vai embora e o pai nem liga ou nem liga pra agradecer, pelo menos, a gente sabe quem tá certo e quem tá errado. O Guzman fez o que fez, gravou um vídeo pra torcida e falou que tava chegando. E, assim, o papel que ele assinou, eu tenho certeza que se eu desistisse da contratação dele, ele entrava na FIFA e ganhava de mim. Eu não ia conseguir falar com ele, ó, não, isso aqui não vale nada. Então, nós vamos submeter a jornalamento e tô com muita convicção aí da nossa vitória. Você se arrepende de ter liberado o Pedro Bicalho pro Palmeiras? Como é que fica isso? Nem um pouco. Na verdade, eu não liberei pro Palmeiras. Isso é importante a gente explicar. Quando a gente chegou na base, a gente deixou claro que o perfil de jogador é o que a gente quer pro Cruzeiro. E, pra mim, não tem problema se jogar bem em outro lugar. Não sendo o perfil do Cruzeiro, não fazendo o que a gente quer que aconteça ali. Eu acho que, no longo prazo, nós vamos ganhar. Porque, às vezes, o jogador pode ser bom de bola, mas ele pode ser uma má influência pra outros jogadores que estão crescendo agora. Então, assim, quando a gente opta por liberar cinco jogadores de uma vez, que eram titulares e detrimento do desempenho esportivo, a gente optava por manter os valores que a gente acredita que são importantes pra crescer dentro do Cruzeiro, que a gente acha que, no médio prazo, isso vai ser importante. Então, a gente liberou porque a gente quis. E, obviamente, se depois vier, vai ter o que vai ser bom, vai ter o que vai ser ruim, vai acontecer de tudo. Eu não desejo o mal pra ninguém. Pelo contrário, desejo que todos tenham um sucesso na vida, mas não estavam se comportando da forma como a gente quer pro Cruzeiro. Bernardo? Temos muitas perguntas, Sérgio, sobre a questão da categoria de base. Inclusive, perguntas sobre o Mauício, que acabou saindo em troca do Pote e de outros jogadores. Recentemente teve a notícia do Messinho, que acabou saindo. Teve até uma divergência entre Palmeiras, entre Cruzeiro, entre o empresário do jogador, o pai do jogador. Como é que está essa preocupação com a base? Tanto em termos de aproveitamento, mas também de pagamento de salário, de pagamento de benefícios, na verdade. E de exploração e observação em peneiras. A gente é muito cobrado, e quem acompanha futebol, e você deve ser mais do que a gente ouvir isso, sobre peneiras de jogador, observação em VAR, observação de atletas mais jovens. Como é que você tem uma atenção especial pra base? E se puder comentar sobre essa situação do Messinho, porque foi muito falado sobre isso. Vamos lá, pergunta ampla, mas é claro que a gente dá toda a atenção, só que tem que lembrar todo mundo que desde que eu entrei, existe uma coisa chamada Covid, e tem muita gente morrendo por isso. Então a gente vê que categorias inferiores não estão treinando, não tem torneio. Então eu sou cobrado, às vezes, quero ter uma quantidade no Cruzeiro, e não consigo. Não consegue por isso. A gente não está conseguindo, e até por questões locais. Todo mundo sabe que BH, especificamente, é uma das cidades que ficou fechada por mais tempo. As restrições aqui são até maiores que em outras cidades. Então, realmente, a gente tem, sobretudo as categorias inferiores, sub-16, 15, 14, elas estão muito congeladas por isso. 17 e 20 já está tendo competição. A gente sabe que o resultado aí é de médio prazo, não é nosso objetivo. Tanto que eu pergunto, toda vez que eu pergunto isso, fica todo mundo olhando assim, não sei se o Bernardo Ayara sabe, quantos títulos de base que o Neymar ganhou? Eu acho que nenhum. Pois é. Então o nosso objetivo não é ganhar títulos na base, eu quero ter Neymars. Então, assim, eu falo isso, então a gente trabalha, por isso que eu trabalho, perfil de jogador, psicológico de jogador. Hoje o Cruzeiro tem mais assistente social, tem mais pedagogo, tem uma infraestrutura melhor para os atletas. Mas esse resultado não vai dar campeão brasileiro de sub-17, sub-20 agora. Ele vai me render bons jogadores para frente. Tanto que no time do Felipe agora, nós temos 34 no elenco, 17 jogadores vieram da base de alguma forma, e muitos receio aproveitados que vieram desse tempo que nós estamos aqui na base. Então, tem que saber dar esse trato e não fazer o que se fazia antes. Quando a gente chegou, eu tenho jogador que nunca passou no profissional do Cruzeiro, que a gente teve, às vezes, que emprestar e tal, que ganha mais do que os jogadores que a gente trouxe aqui agora que estão jogando. Então nós temos atenção total, estamos em cima, queremos muito, e temos certeza que, igual eu falei, no médio prazo, isso aí vai dar certo. Quanto mais a gente tem que ter o pé no chão e entender o momento que a gente vive e saber como que isso vai trabalhar. O caso do Estevam é um caso à parte, porque ele é... Aí vem da legislação brasileira, que é muito complicada. Vem parte daquela história que a gente sabe de empresário mandar em vida de jogador, que a gente ficou com muito triste, muita dó disso, inclusive quando é menor de idade. Então, o que aconteceu foi, chegou na idade de fazer o primeiro contrato de formação, ele não quis fazer. Então é simples, eu falo, o contrato é bilateral. Eu usei porque eu falei, se você chegar aqui agora e quiser comprar a minha casa que eu estou aqui por 200 bilhões e eu não quiser te vender, eu não vendo, embora ela não valha nem um décimo ava disso. Então nós batemos um papo, explicamos, mostramos o projeto e acho que tem influência ruim de empresário por isso. Quando falaram, ah, o Cruzeiro tem que mostrar um projeto para ele de que ele vai poder treinar fora um dia, de que ele vai disputar torneio, eu falei, mas não está tendo torneio. E quando eles voltarem a abrir, hoje, por exemplo, a categoria que ele poderia estar nela foi convidada a jogar na Arábia em outubro, se tudo estiver correndo bem. Nós temos aqui ex-jogadores, o Belete, por exemplo, que jogou em Chelsea, em Barcelona, falava com ele direto, no fim do ano, se você quiser, você está 10 dias no Barcelona, o presidente que está lá hoje foi meu presidente, você vai. A gente ofereceu toda a infraestrutura para ele. E, infelizmente, o que a gente ficou chateado, o que a gente falou, foi isso. Foram embora sem falar nada, até hoje o pai nunca ligou, nunca falou nada. A gente dá uma estrutura até pessoal, tanto que nos estranhou o fato de que ele estava recuperando de uma cirurgia que eu visitei em casa, inclusive. Eu acho que poucos presidentes, não sei se você conhece algum, que já foi visitar, jovem da base em casa, porque tinha operado. A gente fez questão de dar essa atenção para ele. Ele estava se tratando na Toca 2, tratou-os no dia 2, 3 de maio, dia 4 sumiu e, quando vão ver, já estava com o contrato assinado desde o dia 1º lá. Aí, com esses elementos, acho que cada um tem que fazer o seu juiz de valor, quem agiu certo e quem agiu errado. Agora, questão de legislação, infelizmente, não protege, não protege mesmo, mas não é só o Cruzeiro, não protege ninguém. A idade que ele poderia ter começado a assinar, que foi feita em abril, a gente achou que estava numa discussão para conseguir fazer assinar e, de repente, ele sumiu e não falou mais nada. Tem alguma posição em específico que o Cruzeiro está à procura, que sabe que precisa reforçar para essa temporada ou não? Não, a gente caminha com algumas coisas aí, mas não especificamente uma posição. São situações que, igual eu falei, a gente combina aí o que pode ser atraente diante de se vem só para jogar, se vem para compor elenco, se vem para ser um ativo do clube no futuro. Temos ainda algumas situações de análise aí que a gente pretende finalizar o quanto antes. É, presidente, eu sei que você não gosta de falar muito de contratação, mas eu vou ter que falar três em uma aqui. E nem sempre é contratação, mas pode ser de saída, e se você falar que não pode falar, não tem problema não. Mas é porque é muita pergunta aqui no chat sobre três nomes. Um não é saída, acho que nem contratação, que é o Zé Eduardo, né? O Zé Eduardo estava machucado, não é isso? O Zé Eduardo, coitado, na verdade, nem machucado. É uma situação que foi muito grave, foi uma situação cardiológica que ele apresentou. Graças a Deus, hoje, com a medicina avançada, do jeito que é, conseguimos identificar. E estamos dando toda a atenção para ele e para a família, torcendo para que passe o quanto antes para isso aí, para que ele possa estar de volta aos gramados. Se Deus quiser, vai passar. Não tivemos um coração valente aí, que todo mundo achou que não ia, e ele acabou fazendo gol pelo flu, tudo, e fazendo história, quem sabe, né? A medicina é sobre ele. O Zé é um menino jovem, promissor, cabeça boa, família boa. Eles são de Natal, a gente esteve lá jogando agora, tivemos com o irmão dele. Então estamos dando todo o suporte aí, para que, se Deus quiser, isso passe. Muitas mensagens e apoio a ele. Tem também perguntando sobre o Paulo Zagueiro, que poderia sair. Aí, confirma a saída dele? Não, não confirma a saída. E aí, outra pergunta... Vou falar igual o Matheus, está treinando normalmente lá. Faz parte. E o outro é sobre o Joseph, volante do América, se ele foi contratado mesmo. Tem gente dizendo que ele está treinando já no Cruzeiro hoje. É, o Joseph tem um perfil que a gente achou interessante, porque ele tinha sido atleta do Felipe, e é versátil, né? Faz tanto hoje lateral, que é uma coisa carente, que a gente tem na lateral direita, a gente reveza dois meninos. Revezava dois, o Ramon passou por um período machucado, mas estava com o Giovani, que até entrou no jogo muito bem, quanto a patrocinência, se não me engano. Mas ambos têm 18, 19 anos. Então, o Joseph poderia fazer tanto zaga, quanto lateral, quanto ser volante. Então, é um jogador versátil de perfil que o treinador conhece, que a gente achou que pode ser bom para compor o elenco, sim. Falta ainda exame, alguns detalhes finais, mas está bem encaminhado, sim.